Vai ter que conversar, né? Mas ela... Luzia, acaba com essa agonia, vamos ver agora isso aqui? Claro. Prepara, prepara. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Igor Henrique Tavares da Silva ser considerado o pai biológico da filha investigante Ana Paula Silva. Ela não é só sua filha, ela é sua neta, sua filha, é o que você quiser. Ai, fiquei muito feliz agora. O que significa isso, Luciana? Ai, tudo, né? Porque agora, sabe, eu posso falar, posso falar, não, ela é minha neta. Eu voltei até mesmo nas escolas, né? Tudo eu preciso da mãe na escola. Vou fazer uma viagem, eu preciso da mãe. Agora eu não vou precisar mais disso, eu vou ter meu nome no documento dela. Muda o seu sentimento, porque até então você sempre tratou essa menina como filha. Mas assim, agora tu num documento provando que você é avó, ela é filha do seu filho, muda o sentimento que você tem por ela? Não, meu sentimento é o mesmo por ela. O que você sente por ela? Ah, muito amor, né? Ela é um pedaço de mim. Você que a avó ama dobrado, né? Digo dobrado, né? Ela é um pedacinho. Ela gosta muito de viver lá com você? Gosta. O tempo todo ela fala, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. O tempo todinho que eu tenho casa. Ela te chama de mãe? Chama. Olha pra aquela câmera 4, 4? Olha pra aquela câmera 4 ali, ó. E deixa um recado pras pessoas que levantavam dúvidas, as pessoas que achavam que você tava criando uma filha, uma criança que não era sua neta. Abra seu coração e fala alguma coisa pra ela. Ah, eu quero falar que agora a prova tá aí, né? Ninguém mais agora calar a boca de muita gente. E é isso aí, agora é vida pra frente, né? Bola pra frente. Vamos ninguém mais olhar ela com os meus olhos, né? A Luzia vai te entregar esse exame, é um documento. Você pode agora pretear na justiça pra colocar o nome do pai na certidão, né, Luzia? Justamente, acho que era isso mesmo que ela tava aguardando esse documento, né? O teste de paternidade pra conseguir fazer o... dos documentos, né? Da criança. Agora vai ter o nome do seu filho lá. Vai ter. Agora é o seguinte, continua olhando pra câmera 4 e manda um recado pra essa criança. Ai. Fala tudo que você tinha vontade ou teve vontade de falar pra ela, que ela tá te vendo agora. Ai, com certeza, ela tá me vendo. Filha, eu te amo muito, viu? Nunca esqueça disso. Você é um pedacinho de mim aqui, ó. Te amo. O que que esse exame vai trazer de transformação pra vocês agora? Ai, tudo, né? Porque agora eu posso ficar mais tranquila, eu posso tudo que eu for fazer, sabe? Muitas vezes penso em colocar ela em algum testamento meu, em alguma coisa. A gente tem muita coisa, mas o que eu tenho, eu quero deixar pra ela, né? Agora não precisa mais ficar pedindo procuração, indo atrás de mãe, porque a mãe já demonstrou que não tem interesse em cuidar dela, né? É, mesmo porque a mãe, quando ela me deu ela, falou pra mim, ela falou assim que sabia que não ia ela ser o meu filho, mas ela ia fazer parte de mim que ela tava me dando ela na realidade, porque ela sabia que era um pedacinho do meu filho, que eu ia ficar muito feliz com isso. E aí tinha as pessoas que levantavam dúvidas, né? Isso. E eu agradeço muito a ela, sabe? Porque ela é uma pessoa, assim, que me ajudou bastante na época, porque foi uma fase muito difícil da minha vida e ela tava ali do meu lado o tempo todo e ela abriu mão da filha dela pra que ela deixasse pra mim. Na verdade, eu sei que nessa hora algumas pessoas estão vendo a gente, Luziana, vão falar nossa, mas essa mãe abandonou a criança. Eu acho que, eu faço uma outra leitura, ou seja, essa mãe dessa criança, vendo a dor dessa mãe da Luciana ter perdido o filho, ela deu a própria filha para que a Luciana criasse como filha, como forma de tentar preencher o vazio que essa mulher estava sentindo. Eu não vejo como abandono, né, Luziana? Claro, eu também. Não, portanto que ela cuida de mais quatro, né? E são bem cuidados os filhos dela. Ela cuida dos outros quatro filhos. Mas ela pensou na sua dor naquele momento, né? Foi. Foi isso mesmo. Por isso que tem meu respeito, viu? Ao invés de julgar essa mãe que ela não abandonou a criança, ela pegou aquela criança e falou, olha, pra tentar amenizar a dor da perda do seu filho, um pedacinho dela aqui. E agora tá provado com o exame, agora você pode correr atrás, colocar o nome do seu filho na certidão e aí você vai ser a tutora dela, né, Luziana? Sim, arrumar toda a documentação. Agora você que vai continuar educando essa criança. Isso. Tá bom? Que bom, né, Valores? Que bom a gente ver. Nossa, eu fico feliz com isso. Luciano, leva um abraço pra essa criança, dê muito amor pra ela. Obrigada. E que essa criança possa ser muita luz pra gente mudar esse mundo tão complicado que a gente tá aqui. Que essa criança possa ter muitas condições de ser um elo pra gente melhorar esse mundo nosso para a próxima geração, tá bom? Verdade. Dê um beijo nela. Muito obrigada, Valores. Muito obrigada, viu? Obrigada. Luzia, um abraço pra você. Obrigada, Valores. Muito obrigada. É Luzia do Laboratório Biocroma, nosso parceiro aqui no quadro DNA, Hora da Verdade. Obrigada. Obrigada.